E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um do Cozinha e Intertenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Meu nome é Renata, eu tenho um filho, iniciado. Tudo começou quando a gente foi no mercado, passando pela bôndola da maionese, e encontrou isso. Isso aqui mudou a vida dele. Ele não conseguiu parar mais. Há seis anos que ele tá nessa vida. É uma vida difícil. Ele chega em casa e só pensa nisso e tudo tem que ter isso, sabe? Eu não aguento mais. É no pão, é no salgado, é até em bolo. Até em bolo, ele tá colocando essa maionese. Eu chego em casa, mãe, é reis. É reis, mãe. É reis que eu quero. Só reis. Eu vou no mercado, a conta do mercado dá mil, mais de mil. Só em reis. É reis pra cá, é reis pra lá. Não aguento mais. Me ajuda, gente. Me ajuda, por favor. Meu filho não pode ficar assim. Eu já procurei dois médicos e ninguém sabe o que fazer. Ele não pode ir no mercado mais comigo. Mas se eu não trazer, fica depressivo. Fica violento. É tudo por causa disso, gente. Eu clamo pra você. Gente, por favor, me ajuda. Tá mamãe desesperada. Meu nome é João Vitor. Eu tenho 20 anos e há 6 anos eu sou viciado na rei, sabe? Eu comecei indo no mercado com a minha mãe e passei naquele lugar. Fiquei impressionado com os ovos caipira. Eu não consegui parar mais, sabe? Aquele sabor. Aquele sabor. Meu Deus do céu. Eu não mento. Comecei com um potinho menor, sabe? Um potinho menorzinho. Mas depois foi crescendo à vontade. Vendi TV, sapato. Tudo. Por causa disso, sabe, gente? Não faz três dias que eu tô sem. Porque acabou aí em casa e eu não tô a dinheiro, sabe? Começo a me dar uma angústia. Com vontade de viver eu não tenho mais. Porque sem ela eu não consigo comer arroz. E se eu tá comendo bolo também com ela, eu acho que acabou com a minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu tô internado há três dias já e sem ela eu não consigo parar. Eu tô na fissura. E é isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aí no nosso canal. E aí, você é um viciadinho em maionese e rens? Fora isso. Vem comigo. E aí, você é um viciado. E aí, você é um viciado. E aí, você é um viciado.